Música O que quer você voltar? Qual é o nome da Muziquinha? Muziquinha, me apresenta Música Feliz e saudade de Marcos Música Eu sou Luana, prefeita, Virgem Thiago Bato, Dandara, vereadora e Thiago, fossoide, vereador. Olá, eu sou Luana Grade, candidata à prefeita do Martim Afonso. Olá, eu sou Luana, 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 prefeita do Martim Afonso. Olá, como presidente do partido, tenho a obrigação de cuidar e acolher todos que nos apoiam. Portanto, por uma cidade melhor, vote 33, vote PT. Erros de gravação. Como presidente do partido, tenho... O que que eu tenho? Caiu! Pode fazer uma voz louca mesmo. Pode ser tipo essa aí. Este é o João. O nosso produtor. Está no Feito Louco, para poder gravar a nossa música. Em pleno domingo, chovou. É, e está muito frio. Muito vento. Faz três dias que eu não almoço. É verdade. Olha o meu estado, ó. Só. É lixo. Ó, olha isso. Três dias que eu não almoço. Eu como purê. O que eu não almoço? Bom, papai. Volte, Felipe. Minha. Mas, tudo bem. Quatro. 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 Vim por a facoa da Ndara. Eu estou de pé. Olha o seu voto agora. Agora foi. E meu. Ela é consciente. Se outro partido apresenta O BLE Representa E o MOU Representa E o estudante Representa Partindo a ponto 33 CRIREO 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 CRIREO